Coloca fogo aqui neste caminho, meu pai, e as pessoas quando passarem aqui, elas terão milagres, as doenças não passarão, as enfermidades não passarão. Os cegos estão voltando a enxergar aqui, pastor Guilherme. Qual é o nome da senhora? Felicidade, meu nome. Dona Felicidade. Tá feliz, não tá dona Felicidade? Tô feliz, porque eu não tava enxergando. Foi curada agora? Tô curada, eu tô enxergando. A senhora chegou cega, enxergando agora aí? Tô, tô. Graças a Deus. Ela tinha infecção no sangue, tava sentindo dores no corpo todo, passou no corredor e foi curada agora. Qual é o seu nome? Daiane. Você tava sentindo dores no corpo todo? Tava, muita dor de cabeça também. Infecção no sangue? Sim, senhor. Procura aí agora. Não, eu não tô sentindo nada. Saiu agora, durante a passagem aqui. Saiu. Graças a Deus, pode continuar passando. Ela tinha um caroço no fígado há dois anos. Passou no corredor e o caroço sumiu agora. Qual é o nome da senhora? Antônia. Antônia? Sim. Cadê o caroço no fígado? Não sinto, passou. Não sinto. Não tá sentindo. A senhora foi curada agora e não volta mais. O nome de Jesus. E o nome de Jesus. O nome de Jesus. Ele foi curada agora e não volta mais. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto